Fala galera, tudo bem? Beleza? Amiguel falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai falar de... Vamos ver como é que instala o watercooler na tua placa-mãe do teu PC, como é que é o processo de instalação. A gente já tem um tutorial no canal, um vídeo ensinando como é que fazer, instalar watercooler e aircooler, isso já faz dois anos atrás. Vamos dar um refresh, um remake, e o assunto do vídeo de hoje é basicamente isso, tá? Já tá dado o spoiler. Vamos ver como é que instala o watercooler e deixar ele bonitinho no teu PC, tudo certo, redondo. Se gostar já sabe, pode deixar o like. Se aprender uma coisa nova aqui, aprender a instalar o watercooler, já que tu não sabe, tu vai aprender, pode deixar o like também e se inscrever no canal. E é isso aí, vamos lá. Então tá galera, seguinte, instalação de watercooler. O que eu vou usar aqui no vídeo de hoje é o watercooler da Ryze Mode, esse aqui é o de 240mm. E a Ryze Mode é patrocinadora do canal MW Informática. A Ryze, além de fazer watercooler, tem teclado, tem mouse, tem mousepad, tem memória RAM, tem SSD, suporte de headset, suporte de GPU, fonte de alimentação com o teu PC, fonte de ATX, o que não falta coisa pra botar no teu PC é da Ryze Mode. Então ó, clica no link na descrição, uma seleção de produtos da Ryze Mode com ótimo custo-benefício. Segue a Ryze Mode no Instagram também, ó, quando tu comprar algum item da Ryze Mode, quiser postar lá no Instagram, tu montou teu PC bonitão com os fãs lá, e quiser marcar o canal MW Informática no Instagram, pode marcar que eu vou repostar, fechou? Então galera, tem teu watercooler na mão, seja ele 120mm, 240mm como é o meu, ou 360mm. O que que altera só, basicamente, é o tamanho do radiador e a quantidade de fãs. A gente vai ter então o bloco do radiador que a gente fala, esse aqui vai dois fãs, 240mm, ó. Ó as aletas no meio aqui, ó. Dá pra até me ver, né? No meio aqui, ó. Parece magia. As duas mangueiras, a mangueira do caminho quente e o caminho frio, e a bomba do watercooler. Beleza, aqui tem um, eu vou tirar só no fim esse aqui, uma proteçãozinha do espelho aqui. E é isso. Alguns conselhos, tá, pra começo de tudo. A gente vai usar esse watercooler da Ryze Mode aqui pra instalar. Ele vem com o manual dele, ele vem com o saquinho aqui, ó, com as peças, os esquemas de instalação, dependendo o socket da placa-mãe. O socket da placa-mãe, que é o encaixe aqui, o formato de encaixe do processador. A placa-mãe que a gente vai usar nesse vídeo de hoje é essa X570 Aorus Master. Ela tem o socket da AMD, o AM4, pra processador Ryzen, Ryzen 5000, Ryzen 3000, 2000, Ryzen 1000. Socket AM4, é isso que a gente vai usar. Todo watercooler, ele vai ter na caixa, lá no site que tu vai comprar, tu vai ver compatibilidades de socket. Vai ter a parte de socket da Intel, vai ter lá LGA 1150, 1155, LGA depois 1200, 1700, e por aí vai. Então tu vai saber quais sockets, quais placas-mãe, são compatíveis com aquele watercooler. Junto com a plataforma Intel, vai ter também a plataforma AMD. Vai dizer lá, é compatível com o socket AM3+, socket AM3, AM2+, socket AM4, que é o meu caso aqui. Ah, beleza, tá dizendo o socket que eu tô usando na placa-mãe, então o watercooler serve. Posso comprar, vai funcionar. Então aqui no manual, a gente vai ter o passo a passo pra fazer quais peças que a gente usa, dependendo do socket. A gente tem aqui, ó, Intel socket 20X, que é o LGA 2011, aqui tem mais Intel 1155, 1200, 1700. Aqui do AMD, há muitos anos o socket AMD é muito parecido, então o AMD só tá AMD. Toda o watercooler a gente vai ter isso, essa gama de peças, tá? Que tu vai ter que prestar atenção quais delas tu vai ter que usar. E outra coisa, tá? Sobre o manual do watercooler. Eu tô pra dizer que o watercooler em si pode ser a única das peças, uma das, ou se não, a única peça, que geralmente tu vai querer usar o manual pra instalar. Cara, se tu é um cara que tem mais prática, tu já tem o jeito. Tu sabe que tem as peças pra cada socket, tu pode só bater o olho aqui, eu vou saber qual peça que é pro socket e eu já monto. Mas tem o watercooler que é muito específico, às vezes o negócio é meio diferentão. Então, nesse caso aqui, não vai ser um vídeo que eu vou olhar aqui e vou falar, ah, manual, deixa pra lá que eu não uso manual. Aqui eu acho que é, aconselho tu usar o teu manual sim. Mas eu não vou usar, porque eu já sei. Porra! Mas eu aconselho. Fãs pra refrigerar o bloco do radiador, cabos pra fazer ligação lógica, alimentar os fãs. Por enquanto é isso. Então, chega mais perto agora. A gente vai ter os fãs pra colocar no radiador. Os fãs vão rotacionar, vão resfriar o líquido de arrefecimento do watercooler pra ele passar na bomba aqui, refrigerado. Então vai esquentar o líquido aqui com o processador quente, vai passar na outra mangueira. Com o líquido mais quente, vai passar de novo aqui no fluxo e vai refrigerar e assim vai. Ó, um conselho que eu dou é tu avaliar como é que é o teu gabinete inicialmente, tá? Tu vai ter a tua placa-mãe. Imagina um gabinete invisível aqui, tá? Tem o gabinete. Coloquei a placa-mãe no gabinete. A gente vai ter no PC espaço na parte de cima pra colocar o watercooler e espaço na parte frontal. Geralmente. Gabinete gamer. É o padrão que a gente tem. Tem aquele espaço ainda na parte de trás do gabinete. Aquele fã aqui atrás. Mas aqui na parte de trás a gente consegue colocar só o watercooler de 120mm. Ou que tem um fã só. Então tu bota a bomba aqui. Vai ter a mangueirinha que vai pra trás. Vai ficar com o radiador aqui na parte do fundo. Então na verdade a gente tem três posições, né? A última posição aqui na parte de trás do gabinete se aplica só pra 120mm. Mais a posição superior e frontal. A gente pode colocar o de 120mm também, mas não é tão comum. Ou se não de 240mm, que aí é muito mais comum. Ou 360mm, que é um radiador compridão com três fãs. Então antes de começar a montar e encaixar a bomba do watercooler na tua placa-mãe. Tu vai olhar como é que fica a tua placa-mãe em relação ao gabinete. E tu vai ver o espaço que tu tem em gabinete. Então tu vai se decidir se tu vai colocar o watercooler na frontal do gabinete ou na parte superior. Sabendo disso aí, tu vai analisar. Como é que tu quer essa mangueira instalada? Ah, como é que eu vou fazer o jogo aqui, ó? Vamos imaginar o gabinete deitado ainda. Pela que a mãe tá aqui instalada no gabinete. Essa é a parte superior do gabinete. Essa aqui é a parte frontal. Ou seja, posso colocar esse watercooler aqui no frontal. Parafusar ele. Ó, tem a mangueira aqui em cima. Ou a gente pode movimentar a mangueira. Porque ela tem o giro. E deixar ela meio assim pra baixo. Ela vai ficar já meio retorcida. Ou eu vou botar e vou girar assim, ó. Então ela ficaria assim, ó, no gabinete. Ou eu deixo a mangueira pra cima. Assim. Ou será que eu giro a bomba, ó? Eu posso fazer isso aqui também. Ou giro isso aqui pra cima. Ó, assim já fica meio estranho, ó. A mangueira já não deixa de trabalhar tanto assim. Tá vendo? Então a gente pode fazer essa análise de como vai ficar também o posicionamento da mangueira. Dependendo da posição que tu vai colocar no teu gabinete. Porque tu vai ter outras coisas. Tu vai ter cabo passando. Vai ter o cabo 24 pinos da placa-mãe. Que vai passar aqui. Vai ocupar um espaço. Tu vai ter uma placa de vídeo aqui. Dependendo se tu bota o cabo pra curvar pra baixo. Esse cabo aqui, essa mangueira, é mais rígida. Se eu deixar ela empurrando pra baixo aqui. Vai ficar forçando aqui no backplate da placa de vídeo. E pode até forçar a placa de vídeo um pouco pra baixo. Vai ficar tensionando a placa de vídeo. Isso não é uma coisa legal. Então antes de começar a prender qualquer coisa. Simula bem a posição que melhor se adequa aqui. Ah, vou colocar na parte superior então do gabinete. E não no frontal. Posso colocar ele assim. Eu vou fazer uma curva aqui na mangueira. Eu poderia colocar ele assim também. Assim já não encaixa direito. Ou eu inverteria pra mangueira ficar assim. Ou se não, assim. E eu posso inverter esses lados aqui também. Na parte superior. Isso aqui é uma condição. É o que eu tô falando pra vocês terem essa noção no início. Pra não ter que parafusar coisa e depois ver. Ah, mas vai ficar ruim isso aqui. Vai forçar demais. Tem que desparafusar. Tu vai perder tempo. E é uma encheção de saco também. Tô analisando qual a melhor posição que tu acredita que vai ser no teu gabinete. De acordo com o hardware que tu tem também. Porque todo mundo vai ter uma condição diferente. Uma peça diferente. Ver o que vai ser mais tranquilo de fazer. Outra coisa que a gente vai ter que levar em consideração antes de instalar. Tu vai ver o posicionamento da bomba. A bomba de outer cooler ela tem cabos. Eu tenho um cabo aqui que é do ARGB. Pra conectar na placa mãe. Ou no controlador ARGB. E tem mais um outro cabinho aqui. Que é um cabinho de alimentação. Que a gente coloca na placa mãe aqui naquele CPU IO. Ou CPU Pump. Que são esses conectores de FAM da placa mãe aqui em cima. É do lado do CPU FAM. Tem o CPU OPT. IO Pump. AIO. Pump. Essa aqui é a região de conexão. Pros fãs do outer cooler. E também pra bomba do outer cooler. Então a gente vai cuidar disso aqui também. Pode ver se não vai ficar o cabo muito curto. Tu vai poder ver visualmente como é que é melhor deixar esse cabo aqui. Tu vai deixar a bomba virada assim. Ou tu vai deixar ela virada assim. Mas aí o cabo vai ter que dar uma volta pra chegar lá no conector. Leva em consideração a facilidade disso também. Se o cabo é mais compridão que nem esse aqui não é tão difícil né. E já que eu tô falando de cabo. A gente vai ter os cabos dos fãs também. Outro ponto a levar em consideração. É o seguinte. O fã tem o cabo de alimentação dele. A gente sempre vai colocar o fã pra soprar o vento pro radiador tá. Essa parte que tem aqui o suporte central do fã. É a parte que o vento sai tá. Onde tem o suporte aqui. É pro lado que ele assopra. Isso é regra única tá. Ele empurra daqui pra lá. Então essa parte do fã que tem a base vai ficar em contato com o radiador do outro cooler. Vai soprar aqui e o ar vai passar pan nas aletas tá. Tem gente que instala com mais outros dois coolers e faz o sistema push and pull. Que é o empurra e puxa. Que é o que? Coloca mais um fã no mesmo sentido e os dois empurram pro mesmo lado. Eles fazem os dois assim. Então esse aqui tá empurrando o ar pra dentro e esse aqui tá ao mesmo tempo já empurrando pra fora. Puxando pra fora. É pra dar um fluxo de ar maior. Mas no geral, se a gente for usar da forma convencional, coloca o fã pra soprar o ar pro radiador. Sabendo disso aí, a gente sabe que a peça que a gente vai prender no gabinete é o radiador. Os parafusos dele aqui. Esse parafuso é pra prender o fã dos dois lados. Tem parafuso nos dois lados aqui. Oito parafusos pra dois fãs. Tem dos dois lados. Isso é pra fazer o push and pull e também ao mesmo tempo pra prender no gabinete. Então, por exemplo, aqui ó. Eu vou instalar essa minha bomba de outro ocular aqui pra ela ficar dessa forma. Eu vou fazer diferente porque isso aqui vai ser pra uma bancada de testes. Eu vou deixar esse negócio assim. Pra mim vai ser mais fácil. Se eu fosse colocar no gabinete mesmo, eu ia deixar isso muito provavelmente assim, ó. Ia deixar dessa forma aqui. E aí eu ia colocar os fãs aqui em cima. Embaixo dele, na verdade, né? Pro negócio ficar assim dele. Então é isso, tá? Por fim, antes de eu começar a parafusar, eu vou deixar de enrolation. Mas é um enrolation bom, tá? Presta atenção no cabo do fã. Por quê? Tu vai botar o fã aqui. Por exemplo, eu vou deixar o watercooler assim no PC. A parte de trás do PC tá pra cá. É a lata do computador. Que tem a placa-mãe fixada aqui. Se eu botar o fã assim, eu não vou botar o fã com o cabo dele pra frente aqui, né? Vai ficar mostrando lá pra frente do PC o cabo. Aí eu vou ter que fazer esse cabo aqui, dar uma volta pra trás aqui. Vai ficar visualmente feio. Então se o fundo do gabinete, a parte de trás dele tá pra cá, eu já vou deixar esse cabo virado pro fundo, tá? Fundo do gabinete aqui, eu tenho o cabo dele aqui. E esse cabo eu vou passar nas passagens do gabinete pra trás depois. Então ele já vai ficar escondido. Se tu for colocar o radiador na frente do PC, a mesma coisa. Essa parte que a gente tá vendo, da frente, que vê as peças. E essa parte aqui é a lateral de trás, onde vai esconder. Então também, tu vai pegar esse teu fã aqui, não vai botar esse teu cabo pra frente aí, né? Já instala ele com os cabos aqui na parte de trás. Depois isso passa lá pra trás do gabinete. O tempo que vocês perderam olhando a minha enrolação aqui já vai ser o que tu vai ganhar na hora de montar o PC com a tua ocular. Então tá, sabendo disso, podemos montar. Aí não tem mistério, tá? Tu vai lá no teu saquinho de peça. O que a gente precisa de início é essa configuração aqui, ó. Esses parafusos com compridões aqui, ó. É o tipo de parafuso que tem um comprimento suficiente, que atravessa o corpo do fã e prende aqui no radiador. É isso. Então vamos lá. Vamos prender o bicho. Uma coisa que eu acho legal, tu passa o parafuso primeiro, ó. Só larga ele, ó. É meio chato, às vezes, de encaixar ele no buraquinho aqui. Aí tu já coloca ele primeiro, solto no fã. Aí depois tu só dá uma dançadinha com ele assim pra pá, tu sentir aquele encaixe. Não precisa apertar muito, tá, galera? Não precisa exagerar muito não, porque ele tem assim uma borrachinha, onde tu parafusa, que é pra até dar uma aliviada na vibração. É algum possível barulho de vibração que pode dar. Se tu apertar demais, tu vai já amassar essa borracha, tu vai até tirar o efeito dela. Então, fãs colocados no radiador, os dois cabos aqui no mesmo sentido. Bomba do watercooler. Parte da bomba do watercooler. O que a gente vai precisar? Volta lá na questão do manual da placa-mãe, tá? Como essa placa-mãe que eu vou usar é um socket M4, eu vou ter que usar aqui as peças compatíveis pro socket M4. Esse aqui eu sei que não é, esse aqui é pra Intel. Sempre quando é a perninha mais aberta, assim, ó, a distância de parafusar é mais aberta, isso aí é socket Intel. AMD, o socket que a gente tem da AMD, o esquema de parafusar, ele é mais estreito, assim, ó. Isso aqui, ó, bateu o olho nisso aqui, é AMD. Não preciso nem ver. Maluca brabo. Como funciona isso aqui, ó? Na bomba do watercooler, a gente tem a base de cobre, que é o que vai ter contato com o processador. Dá pra ver que tem duas orelhinhas aqui, ó, duas abas, com dois furos, justamente pra parafusar. Em cima dessa aba aqui, ó, a gente tem meio que um vinco. Tem um vinco, esse chanfre aqui, ó, é pra encaixar. Então a gente vai colocar essa base de encaixe nessa orelhinha aqui, nessa aba. E vem mais um parafuso menor pra gente fazer isso aí. A gente vai parafusar ele, nesse caso aqui, pela parte de baixo. Parafusar assim. Então é só fazer isso com os dois lados, vai ficar assim, ó. Tá, feito isso aqui, pronto. Tá feito pra encaixar lá e parafusar no socket. Tá aí, galera, fixo. Agora sim, a gente já pode chegar com o processador aqui e a placa-mãe pra encaixar. Já vai dar certinho aqui. No caso da placa-mãe com o socket AM4 da MD, ela vem com duas peças de plástico, aqui e aqui. Que é só tirar o parafuso. Eu já fiz isso aqui, já tirei essa peça de plástico. E a gente tem que usar só a furação da base. A base da parte de baixo aqui. E a gente vai parafusar o watercooler justamente nesses parafusos da base padrão da MD. Essa base já vem na placa-mãe. E claro que tem que botar a passa térmica também, né, galera? Aqui já veio com a passa térmica, um saquinho junto ali com o watercooler. Então, vamos colocar aqui. Tem uma quantidade pra instalar uma vez mesmo, tá? Pode colocar a passa térmica assim e depois espalhar com uma pazinha, uma chave de fenda mais larga, uma faca meio velha. Faca de passar chimia no pão, tu usa pra passar passa térmica no processador. Pior que é... Porco-dia! Espalha a fina camada por cima de toda a superfície. A ideia da passa térmica é um negocinho bem fino mesmo, tá? Mas passa por cima de todo o processador. Vai ter passa térmica que é mais viscosa, mais fácil de espalhar, vai ter passa térmica que é um pouco mais rígida, mais pastosa, assim. Uma consistência mais grossa. Geralmente, passa térmica mais grossa, ela até dá um resultado melhor de arrefecimento. Deixa o processador mais frio. É a experiência empírica que eu tenho, tá? Toda vez que eu peguei uma passa térmica mais rígida de espalhar, eu notei que ela dá os resultados melhores de refrigeração. Aí, ó. Chamei no reboco. Ó lá, galera. Bonito, né? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Agora sim, deixa eu lembrar como é que vai ser a posição que eu vou botar mesmo. Vai ser assim. Coisa importante agora, tá? Na hora de fixar agora os parafusos, a gente vai parafusar isso aqui na diagonal. Como assim parafusar na diagonal? Vou parafusar isso aqui e depois vou parafusar o do outro lado na diagonal. Parafusa pela metade, parafusa o outro na diagonal pela metade. Depois parafusa agora esse aqui da frente, do outro lado. Parafusa ele também pela metade. É um esquema de parafusar em X. E agora eu vou lá pro outro lado no diagonal também. Parafusa a metade. Volto pro primeiro. Parafuso até o fim. Vou em diagonal. Parafuso até o fim. Volto pra cá até o fim. E vou pro último até o fim. Isso é pra gente conseguir espalhar a passa térmica de uma forma mais uniforme ali no processador. A gente vai apertar tudo em um lado, que daí vai pressionar a pasta. Ela vai apertar, ela vai escorrer tudo para um lado, uma região só do processador. Que nem quando tu bota muito ketchup no teu sanduíche. Aí tu come, ele mastiga e morde e ele sai escorrendo por baixo. É a mesma coisa. Vou ter ketchup e mostarda. O que restou agora só galera? É cabo, ligação lógica. Isso aqui agora dentro do gabinete é mais chato de organizar. Como eu estou com a placa mãe livre aqui, para mim vai ser muito mais fácil. Mas dias de luta, dias de glória. O que eu tenho aqui é um cabo de RGB. A gente tem um vídeo no canal falando sobre esses conectores RGB e ARGB, tá? Vou deixar o card aí pra vocês verem. Isso aqui é conectar na placa mãe. Já é um processo mais padrão. Vai sobrar cabo aqui. Tô tranquilo. Deixa eu botar aqui na placa mãe diretão. Aí ficou bem preso. Passar o cabo aqui entre a placa mãe. De um jeito que eu acho melhor. O outro cabo, já que é o cabo de alimentação da bomba do Outer Cooler. Eu vou colocar nesse conector de fã aqui que diz que é pra ser da bomba. Que é esse pump. Pump, 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 pump. Pump, 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 pump. Agora a parte dos fãs que a gente tem que ligar também. Veio esse outro cabinho aqui. Uma espécie de cabo hub. Pra ligação dos fãs. Isso aqui é uma conexão meio... Não é tão padrão. É meio proprietária. Ela faz o quê? Aqui tem um conector de fã normal. Esse eu vou colocar no CPU fã. Aqui na placa mãe. E aí ele transforma esse conector CPU fã pra dois conectores de fã. Justamente pra eu pegar os dois conectores aqui de cada um dos fãs que tem no radiador. Então a gente fica aqui com esse cabo ligado. Tem mais outros dois cabos aqui. Os dois fãs que são os cabos do RGB do fã. Aí tem a mesma coisa também. É um cabo hub, eu posso dizer. Tem o conector ARGB da placa mãe. Que eu já conecto aqui no cabo da bomba do Outer Cooler. E agora eu conecto pra cada um dos fãs aqui. É o tipo de conector que não tem a errar. Tem que encaixar ele no formato certo. Que nem aquele brinquedo de criança lá, né? Botar o quadrado no quadrado. A bolinha na bolinha. A estrela na estrela. Não tem como é que tu forçar e... Tu pode até forçar e instalar errado, mas... O ideal é não forçar. Se tiver que forçar demais, tu sabe que tá errado. Então ficou aqui, galera. A bomba do Outer Cooler. O cabo que passa aqui. E entra no conector ARGB da placa mãe. O outro cabo vai no SysFam Pump. Por fim dos fãs, um cabo com aquele conector ali. Ele transforma pro cabo RGB. Que eu já tinha conectado antes, ó. E o outro, ele vai aqui pro conector CPU Fan. O cinza. Tá feito. Aqui a instalação do Outer Cooler tá pronta. É só realmente fixar a placa mãe no teu gabinete. E instalar com os parafusos que vem junto, ó. Parafusar isso aqui. No teu gabinete também. Se vai ser na parte de cima do gabinete. Na parte frontal aí, tá contigo. Então vamos lá, galera. Vamos ver como ficou. Tan, 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 tan. Fan rodopiando. Ó. Ó. Fundo infinito. Bem louco. Aí, galera. Um rainbowzão RGB no fim. Pra ver como é que ficou. Top, hein? Tá feito, né? Aqui na minha bancada é diferente. Posicionamento é diferente. Mas a história é completamente a mesma. De instalação. E é isso. Water Cooler instalado com sucesso. E no mais, é isso pro vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, pode deixar o like. Se inscreve no canal. Se junta a nossa turma, me dá informática. Ó. Muito obrigado pela presença de sempre. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau.